24 de junho dia de São João. A festa começou ontem e só termina agora com os últimos convidados do Arraiá do Fantástico é o Barra Malho Padre Fábio de Melo que prazer receber vocês aqui no nosso arraiá na frente da nossa fogueira nossa tá um cenário lindo vocês estão em casa né eu me sinto confortabilíssima tá faltando só o milhaçado. Cadê o milhaçado da Eva? Vamos providenciar. Faz o primeiro verso e eu faço o segundo. Vamos começar. Cresci tudo dentro da roça e a festa junina sempre fez parte da minha vida até o dia que eu conheci o nordeste e fiquei maravilhado encantado e passou a fazer parte de mim ainda mais forte. Quando que foi isso? Quando fui convidado pra cantar no maior forró do mundo. Campina Grande. São João. É. Nunca tinha tido uma uma é uma atração religiosa eles não acreditavam que poderia levar público aí me colocaram numa segunda-feira e foi muito interessante que com a minha ida a festa resgatou um pouquinho o lado religioso. Quando você foi pra Campina Grande você já conhecia a Elba? Já. Nós já éramos amigos. Vocês estão amigos há quanto tempo? Uns dez anos não é Elba? Quando a gente gravou o Maria e o Anjo não é? Isso é. Quem serás tu criatura dela? Mas aí a gente pode botar lá um pouquinho mais assim. Você de lá. Já foi o padre? O padre da festa junina já foi. Já foi? Quando era criança? Quando era criança você conseguisse. E já fez casamento de verdade em festa junina com o padre? Não, aí não. Não? Não, não. E hoje vocês vão cantar aqui Gonzagão. É, o rei né? Escolhemos o rei porque rei é rei né? Era um grande cantor, um grande compositor, um paizão, pra mim era um paizão. Pois é, pra você era um paizão. Ele dizia que eu era outra cachaçinha da vida dele. A primeira era Gonzaguinha, a outra era eu. O sede lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga e do roçado. Eu quase não saio, quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Simbora, pai! Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descansibis. Guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e os amigos que eu deixei. Chuva, sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. Que alegria no meu coração. Aue, 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 laue, laue. Laue, laue, aue, laue, laue.